3, 2, 1, GO! Fala galera, beleza? Aqui é o Edu Hoje eu vou mostrar pra vocês Como que faz Pra deixar o HG Bem mais Bem melhor Isso que eu quero dizer Bem, no ultimo video Eu expliquei como que funciona o minigame No ultimo video desse E trouxe pra vocês Como que é Então tá, agora que eu mostrei Eu vou criar Como eu vou chamar HGState Ele não vai ter mais, não é Start Grave e Gain Eu vou criar aqui e depois eu apago esses outros Pra não ficar dando erro Start, Play E Restart São os 3 que criou Beleza? Agora existe O PlayerState Vamos chamar de HGPlayerState Pra Não ficar dando erro Beleza? Agora HGPlayerState Existe o Play E o Expecting Expectating 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 Beleza? No caso Se vocês não Não for Ter espectador No HG Simplesmente Nem precisa utilizar Esse sistema aqui De State Mas no meu caso Eu vou por Beleza? Agora Agora O Timer Separável Vamos chamar de HG Timer HG Timer Vai ter um inteiro Beleza? O padrão Ele começa zero E ele vai modificar De acordo Com o estado Do 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 HG Beleza Vamos criar aqui New New Timer Não New Bucked Runnable E aqui Nós vamos rodar O Efect Public Void Efect E aqui Nós colocamos Ponto Run Task Timer Ou Schedule Ou Run Eu acho que é Run Não tem como Run Task Timer Aí você coloca O Plugin My Plugin O Delay De 20 E o Período De 20 Beleza? Agora O HG Ultimate Que é Public Static Int Max Players Igual a 20 Por exemplo Public Static Int Main Players Igual a 2 Por exemplo Public Static Int Mini Time To Start O Tempo Até Iniciar 2 3 Minuto 2 Minuto 1 Minuto Só Public Static Int Time To Over Que é o Tempo Para Acabar 1 HG 10 Minuto Public Static Public Static Int Time To Restart 10 Segundos Ou 20 Segundos Tanto faz Public Static Int Time To Over To Restart Start Restart Start Over Acho que é Se eu precisar de mais uma coisa Eu Vejo Beleza? Vamos lá Voltar Ah, lembrei O HG Tem o estado Do HG Public Static HG State State Igual O primeiro estado Que começa Que é o Startin Beleza? Começou o Startin Agora Vamos lá no Timer E checar se HG Utils Ponto Stage Foi igual Ahn Startin Beleza? Aqui É o É o De Startin Public Board Startin Para fazer separado Beleza? Start Team Aí Quando estiver começando O que que vai acontecer? Vamos checar Desculpa aí se estiver escutando Com o som de fundo É Mas tudo bem Beleza? Se for Startin Nós vamos pegar E checar se a quantidade De mínimos de players Foi atingir Se tem É Menos que a quantidade De mínimos de players Então Bucket Moto Get Online Não Aqui tem que Ah lembrei Preciso de criar As list de jogadores Ali se não HASHMAP Public Static HASHMAP Player E O estado Do player Então HGPlayerState State Ahn Players Quando eu HASHMAP Tem que importar HASHMAP Importar Player Beleza? Agora que já pegou O State Do player Vamos lá Voltar No timer Se Ahn Ixi galera Agora tem que criar Dois métodos Que é o método De pegar a quantidade De jogadores Public Start ArrayList Player Get Player Aqui é para pegar Só quem for Player Só quem for Player Retour Aí faz uma lista ArrayList Player List Igual New ArrayList Nós faz um for For P 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 Set Entry Set Entry Set Entry Set Melhor Entry vamos chamar de set se set.getState.getValue for igual a playIn vamos adicionar esse playerList então list.add set.getK depois no final do método nós retornamos essa lista copie esse mesmo método cola ali e get spectators espectadores modifica para expectating algum de vocês não gosta que eu fico utilizando em inglês sei lá galera eu acho o inglês melhor para ensinar mas eu sempre explico em português mas as coisas que eu faço é tudo em inglês mesmo que eu acho que é melhor para ensinar porque o português é muito complicado as vezes uma palavra em inglês ali é pequenininho e ele fica super grande beleza agora vou voltar no time esse vídeo vai ficar extremamente grande mas quando acabar daqui vai ficar top beleza agora se tiver start in o que não vai fazer isso daqui vai demorar em torno de uns 30 minutos então eu vou fazer duas partes beleza então vai deixa eu continuar aqui antes que eu perca onde que eu estou beleza se estiver começando vamos checar se aqui hg úteis ponto é get players ponto zeise se for menor que hg úteis ponto min players se for menor vamos resetar o time então time igual hg úteis ponto é timing to start ou seja ele volta ao tempo inicial beleza se tiver mais que daí não vai acontecer nada agora agora vixi galera ah agora eu lembrei que tava as outras umas coisas que tava faltando lembra que existe os números das contagem beleza então eu vou criar uma lista das contagem beleza a relish integer que é inteiro com os números integer é a do starting starting times ou start times melhor start times igual a new arraylist todos os números que tiver aqui vai fazer com que mande a mensagem beleza os números que vocês colocar aqui dentro dessa lista vai ser os números que vão utilizar para mandar mensagem agora copia isso daqui já para fazer as outras três listas beleza que agora é o restart 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 e o play o play é o game over o padai de game game over time beleza tá tudo bem lembra que eu tinha resetado aqui se tivesse menos pessoas agora se um agora vou hg outro sempre que vai ter quem hg outros beleza ponto é start times que eu tenho de conter esse time aqui que foi agora se conter vou mandar mensagem aí já tem que criar outra coisa hg messages public static string on join on join on join não que on join a mensagem que eu preciso fazer é on status duas bastante já vai pants semprerai public static on join a mensagem que eu tenho backup ct Victoria aqui eu tenho uns impressões que vai estar ianalitado é também uma rec € $ $ Apply w s S E S E P SO Eu só preciso iniciar o O runnable aqui Pra fazer os efeitos Agora eu vou na classe main No enable Vou iniciar new hg timer Galera o vídeo deve estar ficando já com Quase 15 minutos Eu vou encerrar por aqui Mas vai até as outras partes Até ficar tudo certinho Do jeito que precisa ser, beleza? Do jeito que eu tinha explicado Como que era o minigame Vai ficar o hg E depois o que você precisa fazer Criar os kits Fazer o sistema de compra Utilizando o vault Melhorar o scoreboard Mas melhorar o scoreboard Acaba não tendo como melhorar Porque é gosto O jeito que você quer que ele fique Beleza? Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Compartilha e até mais Falou!